Por exemplo, teve um caso de um acidente, acho que faz uns três anos, foi durante a pandemia. Eu achei aquilo extremamente emblemático. Era um carro, tinha dois homens na frente, duas mulheres atrás. Os dois passageiros da frente, de cinto de segurança. E como é muito comum, os de trás, sem o cinto de segurança. O carro, isso foi aqui na Marginal, o carro despencou de uma das pontes e caiu virado embaixo. Os dois homens, que estavam de cinto, ferimentos leves. As duas mulheres do banco de trás, sem cinto, as duas vieram a óbito. Então, assim, é uma relação muito direta do uso do cinto. E aí, às vezes, por exemplo, eu falo muito para os caminhoneiros, que é com quem a gente conversa, mas hoje também com o público já fala assim, você ama a pessoa que está do seu lado? Porque geralmente quando um caminhoneiro está levando alguém do lado, é família. Na viagem, é família. Você ama quem está do seu lado? Ah, eu amo. Você gostaria de jogar uma pedra na cabeça dessa pessoa? Não, não gostaria. Então, não seja a pedra. Não use o cinto. Se você não liga para a sua proteção, proteja a pessoa que está do seu lado. Perfeito. É verdade. Mas usando o exemplo que o Léo deu, eu acho que a aviação civil, muito nos ensinou, principalmente com relação ao cinto. Até porque o cinto veio da aviação civil. É verdade. O cinto foi criado para evitar que quando o piloto ejetasse da cadeira saindo do avião, o piloto fosse para um lado e a cadeira fosse para o outro. Militar, no caso? Militar, exatamente. Então, mais de 120 anos atrás, o engenheiro da empresa Volvo, Nils Bolins, pegou esse cinto e trouxe para o automóvel e criou o cinto de três pontos. E desde então, com certeza, é o mecanismo passivo mais ativo no nosso meio de transporte. Por quê? Porque realmente segura a pessoa no banco e evita colisões, tanto frontais quanto laterais. O cinto de segurança previniu em 100% a lesão do quadril, por exemplo. O uso do cinto de segurança previneu em 100% a lesão grave em quadril, 60% em coluna vertebral, 56% lesões da cabeça, 45% lesões do tórax e diminuiu em 40% as lesões abdominais. Então, assim, é inegável. O corpo todo, com certeza, teve benefício com o uso do cinto de segurança. A gente hoje não vê tantas, por exemplo, fratura de nariz, que antes a gente tinha bastante. Aqueles carros antigos, né? Que a gente teve uma colisão, já fraturava o nariz, fratura de face. Hoje a gente dificilmente vê quem usa o cinto de segurança. É interessante também, e isso também já está na resolução do CONTRAN, que colocar a fitinha para impedir o mecanismo correto do cinto de segurança, isso atrasa o mecanismo de ação dele.